Você sabe qual a diferença entre Magione e os outros candidatos? É que um deles já foi prefeito três vezes, parou no tempo e ficou ultrapassado. O outro nunca foi prefeito, mas promete tanto que o futuro não fez nada no passado, que poucos botam fé. Magione é sério, é o mais novo na política e o mais atualizado na administração. E apenas meio mandato fez muito. É um homem do presente e cheio de futuro. Obrigado.